Eu sou uma Sagitariana de coração. Eu me identifico, entendeu? Curtiu? Ah, escorpiânjos não. Oiê! Talvez vocês me conheçam como Maquinóbrega, mas se tem as estrelinhas, vocês podem me chamar de guru das ilhas. No vídeo de hoje eu vou mostrar qual é o destino ideal para cada signo, mas eu vou além, eu vou falar também qual é a melhor época do ano para fazer essas viagens. Curtiu? Então vem comigo. Ah, não esquece de se inscrever no canal e comentar qual é a sua época preferida para viajar, verão ou inverno? A minha é outono. O que vocês acham da gente começar o vídeo de hoje por Libra? O signo de Libra é um signo de ar, é um signo regido por Vênus. Isso quer dizer que as pessoas de Libra amam belos lugares, cheios de histórias, onde elas conseguem compartilhar e aprender com as pessoas ao redor. Com certeza, eles têm um perfil de viajante sonhador, aquele que é interessado e muito curioso. Nesse caso, os lençóis maranhenses são a pedida perfeita para esse signo. Esse paraíso de dunas, de areias brancas, é perfeito no mês de setembro. Lá é possível ver um pôres? Pôres de sol? Tá bom. Lá você vai ver um pôr do sol maravilhoso, sério, é um dos mais bonitos que você vai ver na vida, fazendo com que esse signo, amante de belos momentos, possa se sentir maravilhado e encantado com a experiência. E, ó, se a gente estiver falando de Librianos nascidos em setembro, dá até para passar o aniversário lá. Olha que sonho! Agora, saindo dos Librianos sonhadores, vamos para a intensidade do viajante de escorpião. A pessoa de escorpião tem uma característica, assim, de viajante diferentão, sabe? Que gosta de sair do lugar comum. As pessoas com esse sol são observadoras e sabem como ninguém se conectar com a energia dos lugares. Um destino ótimo para escorpiães é a cidade de Itacaré, que fica no litoral sul da Bahia. Lá faz sol o ano inteiro e a cidade é recortada por belíssimas praias que mantêm a vegetação nativa da região e que são perfeitas para um delicioso banho em áreas quase desertas. E, ó, essa é uma dica de ouro, hein? Dá para visitar Itacaré o ano inteiro. Curtiu? Agora a gente chegou na vez do signo mais viajante do Zodíaco. Sagitário, que é o meu ascendente. Por isso, eu me identifico, entendeu? Eu sou uma sagitariana de coração. Quem é de Sagitário é apaixonado por cultura. Adora aprender coisas novas e preza muito pela liberdade. O sagitariano gosta mesmo de uma boa aventura. Por isso, a Chapada Diamantina é o destino ideal. Esse reduto de belezas naturais permite uma imersão em paisagens paradisíacas. Sério, tem trilha, tem gruta, tem cachoeira, tem montanha. A recomendação é viajar para lá entre maio e setembro, que é o período mais seco. Assim, as trilhas ficam mais seguras e você não corre o risco de ter que adiar um passeio por conta da chuva. A temperatura também tem uma leve queda durante o dia, tornando o passeio bem mais agradável. Mas, ó, lembra de levar roupa, porque a noite esfria e esfria mesmo. Agora, chegamos no momento do vídeo em que a Guru das Milhas aqui traz a carta na manga. A carta na manga, como sempre, vocês já sabem, traz uma ajudinha para os astros, não só para os signos desse vídeo, tá? Para todos os signos. Olha, você já deve saber que, para acumular milhas, é preciso planejamento, certo? E se eu disser que tem como você planejar entradas fixas de milhas na sua conta do seu programa de fidelidade. Fazer parte do clube de assinaturas do seu programa de fidelidade é uma dica de ouro. Na Smiles, por exemplo, a gente tem o clube Smiles, que tem diversos tipos de planos que podem se encaixar no seu planejamento financeiro. Além de você saber que todo mês vai ter um acúmulo de milhas fixo na sua conta, você também pode aproveitar diversos benefícios e promoções que só quem faz parte do clube tem. Ó, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos que no próximo vídeo eu volto falando sobre a viagem dos signos de Capricórnio, Aquário e Peixes, que é o meu signo. Estou louca para saber para onde eu tenho que viajar, né? Se você se identificou com alguma descrição desse vídeo, comenta aqui embaixo, conta para a gente. E ó, não esquece de se inscrever aqui no canal e de seguir a gente no Instagram e no TikTok também, para ver esse e outros conteúdos sobre o mundo que existe dentro do Brasil. A gente se encontra no próximo vídeo, tá? Até lá!